Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já, eu estou de óculos, para quem não sabe eu uso óculos, porque hoje estou cheia de dores de cabeça, mas eu queria mesmo gravar este vídeo. E se vocês notarem que a minha cara está assim um bocadinho inchada, principalmente deste lado, por favor ignorem, é que eu estou com uma inflamação nos ouvidos, e então tenho a cara assim um bocadinho inchada, a pessoa tentou disfarçar assim com o make e tal. Está mais ou menos, mas não está perfeito, por isso ignorem a minha cara inchada por causa disso. Então, eu hoje trago-vos um haul, eu quis trazer-vos já, porque eu comprei umas quantas coisas na Primark, não foram muitas coisas, mas foram algumas, e como eu acho interessante este tipo de vídeos, e sei que vocês também gostam bastante dos vídeos da Primark, eu optei por trazer-vos, mas eu antes vou mostrar-vos aqui três coisinhas que eu não comprei na Primark, que são assim meio random, por isso vou-vos mostrar já uma delas, não estou a comprar de novo, já é tipo repor, que é a base da Catrice, a HD Liquid Coverage, é esta aqui, aquela de conta gotas, ela custa R$7,99, se não estou em erro, a minha cor de inverno costuma ser a cor 30, e tendo em conta que essa base já estava a acabar, eu agora optei por comprar a cor 40, que é a minha cor, tipo, até a base como que eu estou agora, que é exatamente a cor como que eu estou, nem tenho que fazer misturas nem nada, portanto é muito mais prático, e vocês sabem que eu adoro esta base, portanto, eu tive que ir repor. Eu comprei numa loja, no Carvalhal, porque eu fui lá agora no outro dia, e eu vi isto e achei engraçado, e então decidi trazer, que é esta fita para o cabelo, eu não uso fitas há anos mesmo, eu tenho umas quantas fitas ali guardadas, e não uso a aboe, mas eu olhei para esta e achei a gira, que ela tem assim, este padrão assim tropical, é assim um tom tipo rosa salmão, estão a ver? e ela tem assim um elásticozinho atrás, e ela depois dá para usar tanto assim, como assim larga e irona, estão a ver? Porque ela é bem larga, dá para usar das duas maneiras, eu já usei das duas maneiras, ela é bastante confortável e tudo mais, também uma fita de cabelo, geralmente não são desconfortáveis. Ela foi menos de 3 euros, acho que foi para aí 2,75, 79, qualquer coisa assim do género, e eu gostei bastante. E a última coisa random é um livro, que é este livro aqui que eu comprei, ah, foi no Continente, acho que foi eu, já, comprei num Continente, que é O Segredo do Escritor, de... de não consigo ver o nome do autor, porque está aqui, deixa eu ver se está aqui, de Liz Nugent, eu não conheço este autor, eu só achei interessante, aliás, eu nem conhecia o livro, eu só li a sinopse, e achei interessante porque é assim meio thriller, e eu gosto bastante deste livro, assim não anda de thrillers, e ele estava a 60% de desconto, ele antes era 17,50, e estava a 7 euros, e como eu achei o livro interessante, pela sinopse e tudo mais, pensei, por que não, vamos experimentar e vamos ler, porque eu gosto bastante assim, de livros tipo thrillers e tudo mais, por isso, vamos ver se este livro é bom ou não. E agora, passando para o que realmente interessa, aqui o saco da Primark, sou sincera, a Primark desiludiu-me um bocado, tinha muito pouca coisa que eu gostasse, aliás, de roupa não tinha nada, se calhar até era capaz de ter pijamas, só que eu não fui à secção de pijamas, porque eu fui à Primark, assim meio à pressa, mas assim de roupa isso, eu não vi nada de que eu gostasse. Eu tenho duas coisas que não estão aqui, que eu comprei, mas não estão aqui, portanto, para lavar, que um foi um pack de cuecas, eu acho que era 4 euros, 3 ou 4 euros, que traz 5 pares de cuecas, aqueles pequezinhos, que vem assim, naqueles saquinhos, e comprei também um pack de meias, que acho que era 4 e meio, qualquer coisa assim, que são daqueles meias tipo pezinhos, os que eu comprei até foi de várias cores, eu é que não tenho aqui para mostrar, porque está para lavar, mas geralmente, eu já comprei coisas dessas, na Primark e tenho noutros halls, até posso deixar os links dos halls, que acho que têm isso tudo aqui para vocês verem, portanto, basicamente o que eu comprei aqui, foi tudo ou decoração, ou tipo utensílios que são práticos, ou de beleza. Esta coisa aqui, que é um Lint Roller, basicamente é daqueles coisinhos para tirar os pelos dos gatos, e dos cães e tudo mais, e eu já tinha um, só que o que eu tinha, não tinha esta proteção, e então o que acontecia, era que sempre que eu tirava, o papelinho sujo, e depois deitava fora e tudo mais, ele apanhava sempre pelos na mesma, porque não tinha a proteção, e então optei por comprar este, também foi 1,50€, é super barato, ele traz o rolozinho, traz a proteção, e traz já um, um pequezinho de rolos, e uma recarga, eles tinham em vários, em vários padrões, eu estive neste aqui, o Rolls Gold, porque achei mais giro, e isto é muito bom, porque eu tenho umas calças, que estão sempre cheias de pelos, eu geralmente só apanho mais pelos, quando vou à casa da minha avó, que ela tem gatos e cães e tudo mais, e é quando eu apanho mais pelos, mas eu tenho umas calças, que estão sempre, sempre cheias de pelos, e nem é preciso estar ao pé de animais, para ficar cheias de pelos, portanto, isto dá-me esse jeito, outra coisa que também é assim, algo mais prático, é, este aqui, são cabides, ele é um peque, de 5 cabides de metal, é assim, num Rolls Gold também, eu até tinha uns assim, do mesmo género, iguaizinho, só que em branco, que eu neste momento, tenho, na minha casa da universidade, só que estavam a fazer falta, mais cabides destes, para aquela roupa, que se amarrota mais, facilmente, e tudo mais, então, eu achei que podia ser, e este pequezinho, custou 3,50€, e pronto, ele é assim, traz 5, tem aqui, estas cabidades, para colocar as blusas de alças, que dão muito jeito, porque, os outros que eu tinha, acho que são retos, e então, quando se metia, tipo, blusas de alças, elas escorregavam, e caiam, mas isto, como tem aqui, este coisinho, não escorregam, nem caem, e eu gosto muito, destes cabides, porque são simples, mas são práticos, outra coisa também prática, eu tive para comprar, não só este, mas o outro maiorzinho, que também tinham lá, que é, aqui, esta caixinha, já tive há imensas vezes, para comprar esta caixa, só que eu estava sempre, para quê, eu não preciso, só que comecei, a sentir necessidade, de ter, esta caixa, para arrumar, os meus discos de algodão, e pronto, isto é o Content Wall Storage, este custou 2,5€, e é para os discos, mais normais, ele tem tipo, eu deduzo, que esta tampinha saia, porque ainda não abri nada, portanto, não sei, deduzo, que esta tampinha saia, e mete-se aqui, os discos, depois vai-se tirando, assim, aqui de baixo, também tinha para os discos maiores, e eu agora, até comprei os discos maiores, só que acabei por não o comprar, porque era um bocadinho mais caro, não era muito mais caro, era para aí, mais 50 cêntimos, ou mais 1€, mas não estava a ser gastado, e a pola, embalagem maior, portanto, desta vez, trouxe só a pequenina, da próxima vez que lá for, talvez traga a maior, mas como eu uso mais discos pequeninos, isto dá mais jeito. Então, eu comprei, um shampoo seco, da Batiste, eu já tinha comprado um recentemente, só que era aquelas embalagens grandes, e eu, há imenso tempo que queria um pequenino, só que o único que encontrava era o original, e eu não queria o original, queria o outro. Este traz 150ml, e este é o Flower and Flirt Blush, e há, tem assim, supostamente, um cheirinho assim, mais floral, ainda não cheirei. Cheira bem, gente, ele cheira a rosas. E então, eu estava lá, na Primark, por 2,75, e isto dá jeito, para viajar e tudo mais, porque, eu às vezes, não tenho tempo, de lavar o cabelo, não é tipo, ser porca, não é disso, é não tenho mesmo tempo, principalmente com questões de universidade, e tudo mais, às vezes, uma pessoa anda tarefadíssima, e não tem tempo, e eu geralmente, tenho sempre um shampoo seco, lá na minha casa da universidade, mas às vezes, sinto necessidade, de trazer para cá, só que a embalagem é enorme, então, eu comprei este pequenino, para andar comigo, de um lado para o outro, apesar de ser um pequenino, ainda grande, não é? Também da minha cabeça, mas é prático na mesma. Outra coisa que eu comprei, foi este pequezinho, de toalhitas, são as, Eye Makeup and Remover Pads, que este pequezinho de dois, que eu venho assim, com estes dois, custou um euro e meio, um euro e meio, por duas coisinhas de toalhitas, acho que está muito bom, e eu sinceramente, estes são discos, são tipo assim, uns pezinhos, assim, uma coisinha muito pequenina, eu sinceramente preferia, que fossem toalhitas, só que, eles não tinham, assim, destas embalagens pequeninas, eu quero destas embalagens pequeninas, porque, estes são tipo, os meus live CVs de viagem, em vez de estar a usar, aquelas coisas enormes, de toalhitas, tenho aqui, estes pequeninos, e então, eu gosto muito, cada um traz, 30 algodõezinhos, e diz que, é sem cheiro, e tem, enriquecido, com vitamina E, e que remove, maquilhagem de olhos, e, máscara, à prova d'água. Eu já tinha umas, não eram estas, eram outras, numa embalagenzinha cor de rosa, e gostei delas, portanto, espero que goste a destas também. Algo que eu também, já estava a precisar, há algum tempo, são, estas luvinhas, elas custaram 3 euros, e são as, Heat Resistant Gloves, que são aquelas luvas, resistentes ao calor, para quando nós estamos, a fazer cracóis, a esticar o cabelo, e, tanto que diz aqui, Ideal for Use, with Curling Applicants, Suitable for Up, a 180 graus, esquecem como é que dizia, 180 em inglês, sorry. Basicamente, é adequado para tudo usar, com aparelhos eletrónicos, aquecidos, até 180 graus. Eu comprei, estas luvas, porque, eu sou uma desastrada, com ferros de cabelo. Com o ferro de alisar, não, mas com os ferros de encaracolar, esqueçam, eu sou uma desastrada, com aquilo, estou-me sempre a queimar, e estou, tenho sempre imenso medo, de me queimar a sério, e, eu queria, estas luvas, há séculos, eu aliás, se calhar, até ia abrir. Outras duas, são assim pretas, são assim grossas, ainda não experimentei, vamos ver. Isto parecem luvas normais, de inverno, mas não, nota-se que o tecido, é ligeiramente diferente, desse tipo de tecido, cabe bem na minha mão, pestanas bestiças, porque eu tenho andado a ver, se consigo começar a usar, eu já comprei pestanas, eu já tinha comprado, umas na Primark, que aliás, até são iguais, a umas destas, que eu vos vou mostrar, e tenho encarrelhado, mais ou menos, com aquilo, depois entretanto, comprei também, pestanas individuais, que ainda não as experimentei, que ainda não tive paciência, e agora voltei lá, e fui comprar, dois modelos diferentes, de pestanas, umas são as Sultry, que foram as que eu comprei, da outra vez, que são assim, umas mais dramáticas, foram as que eu comprei, da outra vez, e eu gostei muito, elas foram 1,50€, e comprei as Natural, também a 1,50€, elas são um pouquinho, mais simples, e menos dramáticas, em comparação, uma com a outra, por isso, é que eu também comprei, apesar de eu ter adorado, a Sultry, e o efeito que deu, eu sinto, de vez em quando, assim, umas Natural, também são bastante, giras, agora, elas têm lá, um pack, com 5 pastas, pestanas, do modelo Sultry, só que eu não tinha lá, o preço, por isso, acabei por não trazer, e então trouxe, estes dois, para renovar, as minhas Sultry, e também para experimentar, um modelito diferente, a última coisa, que eu trouxe, foi assim, uma coisinha de decoração, que foi assim, um pouco, foi algo bem random, do momento, tipo, eu simplesmente, agarrei, e joguei para dentro do saco, tipo, nem pensei, nem vi o preço, mentira, vi o preço, mas, não pensei muito bem, que foi, esta luzinha aqui, em forma de Mimi, também vi em forma de Mika, basicamente era igual, mas não tinha um laço, que eu adoro tudo o que seja luzinhas, e coisinhas assim, eu também gosto bastante da Mimi, e do Mika, e tudo o que seja Disney, gente, vocês sabem, se não sabem, fica a saber que adoro Disney, e então, este é um LED light, indoor, diz, tem baterias incluídas, custou 4,5, e ele é assim, tem um laço em rose gold, e depois tem aqui as luzinhas, vou abrir também, para ver com vocês, que ainda não vi, isto tem, ah, isto dá para pendurar, fixe, é bom, é leve, isto é tipo, assumidamente plástico, super leve, eu estava a esperar que fosse ligeiramente, mais duro, ah, isto é daquelas pilhas, tipo, de relógio, estão a ver, isto, pelo que eu percebo, é mesmo da Disney, porque tem, o logo, e o nome, e tudo, oficial da Disney, tanto aqui, tanto na caixa, como aqui na embalagem, muito fixe, agora, vamos aqui acender, para ver se funciona, vou pôr aqui, ah, as luzes são assim, meio amarelas, não é o meu tipo, preferido de luz, sou sincera, eu prefiro luz branca, mas tendo em conta, que o Lacer Rose Gold, eu acho que até disfarça bem, acho que sim, acho que, disfarça bem, e do Mickey também, era muito engraçado, ainda pensei em trazer também do Mickey, para ter tipo, o casalinho, então a ver, eh, dar nove euros, por duas coisinhas de luz, não apeteceu muito, por isso, trouxe só isto, eu sou sincera, a qualidade, não parece ser a melhor, as luzes também, tipo, dão a sensação, que se vão descolar, mas, pronto, mas eu estou a dizer, o material em si, da caixa, isto é tipo, um plástico, muito fraco, por isso, um, um bocadinho reticente, em relação a isso, mas, é giro, e também, isto vai ser mais para decorar, da maneira que se cair, não se parte, porque é plástico, se fosse vidro, ou alguma coisa mais pesada, se calhar, podia se partir, mas, bem gente, foram só estas coisinhas que eu comprei, eu sei, foram pouquinhas, mas, eu também não vi, assim, grande coisa que me interessasse, portanto, para o negócio gostaram, subscrevam, para verem mais vídeos, comentem também, na caixa dos comentários, para dizer, se vocês foram a primar, recentemente, e o que é que acharam, das coisinhas que eles têm lá, e, até ao próximo vídeo, tchau, tchau,